E vamos falar agora sobre eleições. Pesquisa IPESP contratada pela XP Investimentos, divulgada hoje, mostra a vitória do ex-presidente Lula nos dois turnos da corrida presidencial. A pesquisa é feita por telefone e ainda traz João Dória, embora ele tenha desistido de concorrer à disputa eleitoral. Confira os números. No primeiro turno, o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 34%. Ciro Gomes, 8%. Simone Tebet, 3%. João Dória, 2%. André Janones, também 2%. Em caso de segundo turno, o ex-presidente Lula vence Bolsonaro por uma diferença de 18 pontos. Lula tem 53% e Bolsonaro, 35%. A pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 23 e 25 de maio. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouco você vai ver uns novos números da pesquisa Datafolha, divulgados hoje.